Fala galera, aqui é o Bernardo Aqui é a Laura E nós somos O Playbanks Hoje estamos trazendo pra vocês uma coreografia Que tá demais Com uma música muito legal Do Luan Santana, Choque Térmico Pra você dançar muito E claro, definir as suas pernas Então, essa coreografia Tem muito foco em pernas Então, se prepare, coloque o tênis bem confortável Aumenta o som E bora dançar Quero ouvir, vem Esse seu coração Frio, beijo quente Tá dando choque Térmico na gente Com tanto esquenta Esfria, nosso clima varia Já, já Eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga Sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu canal Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Não tem amor E deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu canal Da Bahia E esse seu coração Frio, beijo quente Tá dando choque Térmico na gente Com tanto esquenta Esfria, nosso clima varia E já, já Eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga Sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu canal Da Bahia Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu canal Da Bahia Mãozinha lá no céu Salvador Vem Salvador Bahia Eu te amo E quem gostou Joga a mão e faz muito barulho E aí, curtiu essa coreografia? Então aproveita e já conheça Os nossos programas completos Tem um programa especial Que eu falei Tem esse aqui de sertanejo Que o foco dele É trabalhar bumbum, pernos e abdômen Temos certeza que vai amar E pra isso É só clicar nesse link Que tá na descrição Além disso A gente tem uma coisa Pra lá de especial Que eu não sei se mostra Posso mostrar? Então ó Clean Body, gente Com sabor chocolate belga Esse daqui é o predileto Da Aleboa Ela que pediu pra vir aqui mostrar Por quê? Porque ele é o nosso Novo suplemento alimentar Que a gente utiliza sempre Depois das nossas aulas completas Que está aqui no link da descrição O Clean Body, gente Ele é muito mais do que uma e-proteine Ele é um substituto de refeição Ele vai favorecer demais No teu emagrecimento Na tua definição muscular Na tua saciedade Afinal ele tem vitaminas, minerais Antioxidantes Que nem está aqui no rótulo E também na descrição do vídeo É só clicar e receber o teu descontão Clean Body, gente Embora o nosso novo suplemento Pra ser utilizado depois das nossas E das suas aulas E das suas aulas Inclusive ele ajuda muito Pra quem tem a... Você tem vários produtinhos aí Dentro do Clean Body Que vão te ajudar Tanto na saciedade Quanto resucir essa vontade louca Que a gente tem de comer doce Tá bom? É, é isso O sabor do chocolate belga é maravilhoso É muito gostoso E o chocolate belga tem duas opções Tem na versão normal E na versão vegana também E a vegana ganha meu coração Porque faz tempo que eu já deixei De consumir leite Então eu amo comer esse suplemento Esse novo substituto de refeição Que é o Clean Body Aproveita e clica no link da inscrição Então já leva o Clean Body Leva o aplicativo também Do Clean Body Pra fazer as aulas completas E definir todo o corpo Junto com a gente É isso aí Valeu? Conto pra combo, viu? Beijo Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau